Seis horas da tarde a água começa a ficar fraquinha. Quem tomou banho, tomou. Quem não tomou, não toma mais. Tá complicado, tá uma palhaçada. Demais. Seis horas da tarde é seis horas da tarde. Seis horas. Seis horas não tem mais água. Você vê que vai estar indo embora. Essa água é pra gente jogar no vaso sanitário. Que a gente pega diretamente no tanquinho. Que nós já usamos pra lavar a roupa. E joga pra água, descarga. Aí quando eu cheio de seis horas da tarde. Tem uma gota na torneia. A água já tá fraca. A gente já começa a encher as coisas. Aquelas garrafinhas ali ficam sempre cheias. Esses balcos, essa bacia. Tem mais. É porque a gente é só ela tá usando. A água já tá fraquinha. Tá vendo? Já tá fraca a água. A água falta. Sempre assim. De noite não tem água pra lavar a louça. A pia é sempre mais cheia de louça, hein? Cheia de louça. As coisas estão difíceis. Lavar a casa nunca mais a gente vai voar. Porque não tem água. O quarto da minha mãe ficou bem baixinho. Pelo fato da gente estar enterrando a pola. Por causa da enxete. E agora vocês estão com esse problema de... Agora o problema é da falta de água. Porque aquela caixa que eu te mostrei de 500 litros é da minha irmã, não é minha. Eu não tenho caixa d'água. Porque eu não tenho como pôr caixa d'água aqui. Aí quando acaba a água, só tem mesmo a da rua. Aí eu fico sem água. Só que como eu não tenho criança pequena. Aí eu só ia e essa menina. Minha, grande e os outros três, né? Aí a gente se vira como ponte. Até cobra já viu aqui. Quando a água vem, ela bata aqui, ó. Uma vez você estava filmando, vai naquela zona. Ó lá, tá vendo ali? Descolou a escada da parede. Descolou a escada da parede, ó. Viu? Era coladinha. A água veio que tanto fosse descolou a escada da parede. Está tudo aí.